Olá, meu nome é Sidney Neitsky, sou graduado em Sistemas de Informação, pós-graduado em Comunicação Visual Mídias Interativas, sou professor de Informática há mais de 20 anos e atualmente sou docente na rede Senac. Pessoal, olha só, nós vamos estabelecer agora com um curso muito legal que é o Adobe InDesign CC, o antigo Adobe PageMaker. O que faz o Adobe InDesign CC? O Adobe InDesign, ele é voltado para a criação, diagramação de revistas, de folders, de convites, de livros, criação de books de livros. Você pode exportar ele tanto para impressão como para formato interativo para a internet, como por exemplo. Ele é um curso assim, ele não é tipo assim, nossa, é um curso avançado, mas ele é um curso completo. Tá? Ao todo são 41 videoaulas, 42 videoaulas, onde eu vou mostrar para você o que é que faz a ferramenta, a instalação da ferramenta, as ferramentas básicas, o conceito das guias, dos menus. Por mais que o programa esteja em inglês, não te preocupe quanto a isso, tá? Se a sua versão é em português, tu vai conseguir fazer tranquilamente. Aqui assim, vamos aprender a trabalhar com as páginas, vamos criar páginas, vamos numerar páginas, criar sumário automático, vamos aprender a inserir imagens, os formatos de imagem, colocar imagem junto com o texto, criar letra capitulada, trabalhar com páginas mestre, aqui configuração, vamos inserir páginas, excluir páginas, vamos trabalhar com a parte de imagens, os links das imagens, como é que funciona isso aqui, a parte das camadas também, que aqui também, por ser um programa Adobe, ele também trabalha com camadas, que são as nossas layers. Vamos ver toda a parte de texto aqui, ou como criar texto, abrir caixa de texto. Aí nós temos toda a parte de formatação de texto, formatação de parágrafo. Vamos usar tabulação aqui dentro também. Vamos trabalhar em todos os modos, modo de alinhamento, modo de pet finder, pintura degradê, os tipos de borda que nós temos aqui, os efeitos. Cara, é muito legal, um curso completo mesmo, margem de sangria. Aqui é a parte de navegação das páginas. E ao final do curso, você vai ter uma revista, então, ou um livro, como esta aqui, completinho, com capa, vamos colocar a imagem dentro de formas, como esta aqui. Aprender a parte de qualidade da imagem. Essa qualidade básica aqui, é só para você trabalhar, para não ficar tão pesado, digamos, o seu computador. Parte de ponto zero, margem de linhas guias, todos os recursos aqui em cima. Enfim, ele é um curso completinho, você vai adorar. Adorar mesmo. E os cursos que eu ministro aqui, eu sempre procuro dar da forma mais didática possível, apesar de ter 20 anos de experiência, mas sempre tem alguém, ah, não gosto da metodologia do professor, mas eu sempre tento passar de uma forma bem clara, tá? Que eu posso entender que você vai entender. Por isso que é vídeo aula. Se você não entendeu, você pode reassistir novamente, ok? Então, esse aqui é o formato, esse aqui é o Adobe InDesign CC 2017, atualmente a última versão. Espero que você goste, tá? Pratique depois de cada vídeo aula, assista de novo se você não gostar. Vou mandar também para você todos os arquivos fonte, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. A instalação, iniciando o programa, navegando, painel camadas, documentos, criando presets, página mestre, réguas, formas básicas, ferramentas de medir objetos, efeitos de canto dinâmico, dividir o documento em colunas, colunas, localizar, substituir textos, símbolos especiais, textos, objetos, inserindo imagens, colocando efeitos nas imagens, aplicar imagem em texto, tabulação, desenhos e formas, numerar páginas, vínculo de imagens, arquivos dinâmicos, para fazer arquivos interativos, olha, inserir vídeos, sons, trabalhar com links, animar os objetos, pode fazer os objetos dançarem, margem de sangria, estilo de parágrafo, sumar automático, empacotar arquivos. Então, aqui, ó, são, então, 42 videoaulas do nosso arquivo, mais arquivos fontes que você vai receber aí, para ter um curso completo e você realmente dominar aí o Adobe InDesign CC, ok? Então, é isso aí, um bom curso para você e fique comigo.